Nós vamos conversar com o senhor Pedro de Souza Ribeiro, ele mora na localidade de Morenos e vai nos falar como eles estão recebendo essas duas grandes obras que tem aí como responsável pela reforma e ampliação, o prefeito Frank. Senhor Pedro, a partir de agora a gente observou que a reforma do Porto de Saúde, a Unidade Básica de Saúde, ela está completa, ar-condicionado, consultórios médicos, medicamento, o que isso vai representar na saúde de vocês que moram aqui? Isso é muito bom, que é o que não existia, né? Há muitos anos a gente vive nessa dificuldade toda, para ir um médico tem que sair daqui para a redenção, da redenção a fortaleza e tendo um médico aqui dentro do Moreno as coisas se organizam muito mais, né? Na sua opinião, o prefeito Frank, ele está compromissado com essa comunidade? Com certeza, espero que sim, né? Porque pelo que ele vem fazendo, o primeiro prefeito que eu vi fazer o que ele vem fazendo foi ele, né? Eu acredito que ele tem toda a chance.